Sabe o que é o flash mob? Não tenho a menor ideia. Não ouviu falar em flash mob. Uma ação coletiva com algum... O que é isso? É uma movimentação que iniciou via redes sociais, desde esse boom que houve, que é a rede social do Facebook. Então ele começou lá em Nova York, os jovens se organizam de uma forma secreta, postando vídeos na internet para pequenos grupos. Os bailarinos se preparam e eles vão entrando num local público e vão organizando uma coreografia. Então, de um pequeno grupo vai surgindo mais bailarinos, mais bailarinos, todos com uma coreografia pronta, já ensaiada. Porém que as pessoas ali no meio do shopping, ou da praça, ou no metrô, como é feito em São Paulo, muitas vezes, eles não sabem disso tudo. Então, o público em si, ele começa a prestar atenção e tentar participar. Às vezes, quando a coreografia é mais fácil, o público também consegue participar. Um flash mob que teve muita visibilidade foi após a morte do Michael Jackson, e também aquele no aniversário da apresentadora americana, o Paul Winfrey. E é muito interessante que parece que é tudo improvisado, né? Parece que as pessoas estão passando pela rua e entram na dança. Mas, na verdade, a gente se prepara coreograficamente antes. Então, existe um elenco, existe uma preparação. Mas a impressão que dá é que é improviso. E a impressão que a gente quer que passe é de improviso. Em Ponta Grossa, já aconteceu o primeiro flash mob, em fevereiro desse ano. Os organizadores foram jovens da Igreja Católica. O objetivo da apresentação foi mobilizar os jovens para a Jornada Mundial da Juventude. O Padre Joel explica por que escolheram essa modalidade de dança. Tem essa característica de mostrar algo assim que parece que foi espontâneo. E isso é bacana, né? Porque a espontaneidade é própria da juventude também. Por outro lado, é uma apresentação muito rápida. Nós vemos que a juventude hoje tem dificuldade. Nós também, com algo que é demorado, que tem uma certa duração. Aí, termina a coreografia. Cada um pega sua bolsa, seu tênis, sua pasta. E sai como se fosse para a vida real. É muito interessante.